Proposição Pronto Sejam F uma função E x Um número real Tá? Se f é diferenciável em x Se f é diferenciável em x E sendo f diferenciável em x X está no domínio de f, tá? E f de x é diferente de zero Então A função 1 sobre f Que é o inverso multiplicativo da f Ela também é diferenciável em x E A derivada da 1 sobre f em x É menos A derivada da f em x Sobre O quadrado de f em x Tá? Prova Prova disso Admita as hipóteses Então Daí Daí É Como a f é diferenciável Se f é diferenciável Bota uma coisa aqui Se f é diferenciável Se f é diferenciável em x Tá? E f de x É diferente de zero Então Tá? Tá? Faltou isso aqui Se f é diferenciável em x E f de x é diferente de zero Então 1 sobre f é diferenciável em x E vale isso aqui Então Das hipóteses Como a f é diferenciável em x Você tem X está no domínio da f F de x é o que? Diferente de zero E O limite Que limite? Limite Com u tendendo a x De F de u menos f de x Sobre u menos x Esse limite E É o número real Ganhar espaço aqui E É O número real O limite Que limite? Esse limite que está aí embaixo Tá? Assim Como x está no domínio da f F de x é diferente de zero X pertence ao domínio da 1 sobre f Primeira condição de diferenciabilidade Da 1 sobre f em x E Quem é o limite Com u tendendo a x Da função 1 sobre f Aplicada em u Menos a função 1 sobre f Aplicada em x Sobre u menos x Isso é igual a Deixa eu fazer aqui Tá? 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 Então vamos lá Isso é Isso é igual a Limite Com u tendendo a x De quem? E fica 1 sobre f De u Menos 1 sobre f De x Certo? Dividido por u Menos x Você tira o denominador Comum aqui Um denominador comum É quem? f de u Vezes f De x E em cima Fica f De x Menos f de u Sobre u Menos x Ok? Mas isso é o limite Com u tendendo a x De Pega f de x Menos f de u Sobre Tá? Sobre U menos x Vezes 1 sobre f de u Vezes f de x Aí deixa eu ajeitar aqui A coisa Tá? Porque daí F de x é Diferente de zero Tá pagando aqui Vírgula É o número real O limite E tem mais outra coisa Como a f É diferenciável em x Quem é o limite De f de u Com u tendendo a x Quem é? Igual a f de x Tá certo? E é que eu vou usar aqui Aí aqui eu vou escrever assim Isso aqui é o limite Com u tendendo a x De quem? Vou botar o menos na frente E vou escrever isso aqui Como sendo f de u Menos f de x Sobre u menos x Vezes o que? U sobre F de u Vezes f de x Aí agora eu aplico Propriedade operatória Do Limite Aí quem é isso aqui? É menos Quem é esse limite aqui? É por hipótese Um número real Mas que número real? F de x Vezes E aqui fica um sobre Qual o limite De f de u Com u tendendo a x F de x Vezes f de x Que já está aqui Que é uma constante Acabou E é diferente de zero Porque o f de x É diferente de zero Então eu posso Aplicar a propriedade Operatória do limite Então isso dá Menos O que? F linha de x Sobre O quadrado de F de x Então isto morreu Isto diz Isto diz Isto diz O que? Que A função 1 sobre f Ela é o que? Diferenciável Aonde? Em x E Quem é a derivada Da 1 sobre f Aplicada em x Quem é? Menos F linha de x Sobre O quadrado De f de x Pronto Está certo? Aí agora Vem os corolares Né? Vamos lá Primeiro corolário Se f É função Diferenciável Em x Que é um subconjunto de r Tá? E F de x É diferente De zero Qualquer que seja x Pertecente a x Então A função 1 sobre f É Diferenciável Em x Não E Quem é a derivada De 1 sobre f Aplicada em x É menos F linha de x Sobre o quadrado De f de x Qualquer que seja x Pertencente a x Além disso Como consequência Corolário do corolário Tá? Se f Se f É função Diferenciável Então 1 sobre f O inverso O inverso do multiplicativo Da f Também é Diferenciável E Quem é a derivada De 1 sobre f Aplicada em x Quem é? É menos De 1 sobre f De x Sobre O quadrado de f De x Qualquer que seja x Pertecente ao domínio De quem? Da 1 sobre f Tá? E aí Você tem Então agora Só aplicação Só aplicação, né? Por exemplo Você pega a função f de x Igual A 1 sobre x2 Mais 3x Menos 4 Então O que é que diz a proposição? Quem é a derivada Da f em x? Quem é? É menos A derivada de x2 Mais 3x Menos 4 Que é quanto? 2x Mais 3 Sobre o que? x2 Mais 3x Menos 4 Ao Quadrado Tá? g de x Igual A menos 3 Sobre A raiz quadrada De x Tá certo? Mais 2x5 Então Quem é a derivada Da g em x? Quem é? Aí já tem o menos Tem o menos da função Com o menos da forma Fica o que? Mais Então vai ficar 3 é uma constante, né? Então é 3 vezes a derivada da função Então fica Derivada disso Dá quanto? 1 sobre 2 raiz quadrada de x Mais 10x4 Sobre o que? Raiz quadrada de x Mais 2x5 Elevado ao quadrado Tá? A derivada de 1 sobre f É menos A derivada da f Sobre a f Ao Quadrado Tá? Essa forma Tá bom? Não estranha essa passagem daqui pra cá Porque é pra todo x no domínio da 1 sobre f Se x tá no domínio Ó Se f é diferenciável Se f é uma função diferenciável Então se eu pegar x no domínio da 1 sobre f X tá no domínio da f E f de x é diferente de zero Portanto a f é diferenciável em x Junto com f de x é diferente de zero A primeira proposição lá diz Que a 1 sobre f é diferenciável em x Então ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio Ela é quem? A 1 sobre f Tá? Cuidado Agora aqui eu preciso, né? Aqui eu preciso dessa condição Porque se a f é diferenciável em um conjunto Aí eu preciso que Isso aqui Pra garantir que a 1 sobre f é diferenciável em um conjunto Tá bom? Pronto Por hoje está encerrado Obrigado